Tá piscando, tá gravando, salve, salve É, posição de dirigir bem diferente da Bking É, salve gatinha, salve rapaziada Estamos aí com a GSX, né? É isso mesmo? É GSXS GSXS Vamos aí no test drive, fazer um escapezinho pra ela O resto no painel que tá acesa Controle de tração E agora? É Ah, entendi, controle de tração Acionado Então é isso aí, obrigado aí Marquinho pela confiança, né? E por nos dar essa oportunidade aí de testar essa moto Vamos aí Isso Bração pra caralho Caralho, Biquinho parece um caminhão perto dessa porra, mano Olha, faz um barulho nervoso de respirar, hein tio É, os espelhinhos que atrapalham na pilotagem, é Você vê, são coisas que, né? Calma aí, titio, cuidado com o espelho É uma R3, acho que é Cuidado com o espelho, tiozão, que eu não tô acostumado com essa moto Mas tá nervosa, hein titio Dirigibilidade dela sensacional Bem gostosinha Calma aí, sem bater nos espelhos dos caras Calma aí, titio Sem chance pra nós passarmos? Então tá bom Forte Esse é um de moto Freia bem Acelera bem Leve É a moto E o custo-benefício dela Me parece que é bem legal, hein tio Calor na CB Calma aí, tio A moto não é minha Nem pensar em bater e em cair Né? É isso aí Responsabilidade Responsa 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 Olha lá Ele desviou do buraco e veio pra cima dos caras da moto Complicado, né titio? Bem complicado O outro aqui Pra esquerda, tio Opa Ai caralho Ele bateu no espelho Foda, tio Radar Radar 50 por hora No telefone, né filha da puta Pode ver O carro tá desgovernado O carro tá no telefone O carro é uma mina, mano É Complicado Muito bacana a moto, hein velho E ofertas especiais aí na Suzuki Red Fox E se comprar a moto lá No meu nome Fala que foi, né Ainda arruma um brinde pra vocês, mano E aí titio Foda, né E aí você que tá atrás de mim aí Fica tranquilo que eu não sou abração não, tio Tô com medo é dos espelhos aqui Os espelhos não passam Aqui dobra Ah, dobra Agora vocês vão se foder O espelhinho dobrado É outra conversa Fica feio, né Mas Melhor do que arrancar o espelho dos caras, né tio Calma aí que nós também vamos pra direita Aqui nós já estamos na direita É só manter aqui o corredor Desculpa a tosse Obrigado aí pelo reconhecimento É a rapaziada da Freddy's Fox Valeu, valeu, valeu Vamos sair, vamos sair É legal que já pegar um trânsito desse aqui Pra ver qual que é a da moto, né titio É isso aí Vamos que vamos Lembrando que estaremos lá no Motocan No Motocarreiro Mas não podemos abusar Não conheço a moto, né Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ah, precisa do amortecedor de direção, hein, Tito? Ah, se precisa. Moto boa. Ah, é porque ela é muito forte também. E vai sair antes do dia. É isso aí, mano. Ah, é isso aí, mano. Ah, é isso aí. 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 É, Tichu. O que é isso? 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 É ólcool? 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 Alvo são os espelhos. São os espelhos pra andar no... Não sei se ele me xingou se ele me cumprimentou? Qual foi? Salvatore Guarda Municipal E aí moleque Esquenta não Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo